Fala meu povo, finalmente vamos falar da série Hollywood, finalmente é muita sacanagem com a gente mesmo né, porque caraca a série chegou sexta-feira, hoje é domingo, ah fala sério, mas é finalmente sabe porque, porque eu queria gravar esse vídeo desde o primeiro episódio, então é finalmente pra mim, é finalmente interna aqui assim ó, a gente é muito fã do Ryan Murphy, a gente enaltece o trabalho dele sim, a gente sabe que existe um grande mar dividido entre fãs e haters de Ryan Murphy, por alguns elementos que ele costuma repetir nos seus conteúdos, e por conta da forma que ele cria o roteiro, como ele escala seu elenco, enfim, a gente sabe, a gente conhece, a gente entende, mas a gente tá do lado dos que enaltecem, então se por acaso você não gosta de Ryan Murphy, não gostou de Hollywood, e tem zero empatia por qualquer coisa que ele faz, entenda que nós somos fãs, e da mesma forma que a gente respeita você, você respeita a gente, exato, não é não? É, existem vídeos na internet que não são feitos para você, exato, tem muita gente reclamando de Hollywood, talvez esse seja seu caminho aqui na internet, é exato, mas a gente ama, chorou, a gente viveu todas as experiências que Hollywood pode oferecer pra uma pessoa em apenas sete episódios de uma minissérie, e o nosso coração ficou muito quentinho, é muito cara, muito bom, sabe uma parada que me impressiona como espectador mesmo no Ryan Murphy, ele me dá uma satisfação em takes que são geometricamente perfeitos, ele tem movimentos de câmera muito redangulazinhos assim Então, mas eu acho que ele é muito tradicional, sabe, a forma que ele cria o conteúdo, principalmente por conta de onde vem as inspirações dele, que é nele mesmo e na vida dele, são muito exatas assim, é pra você não ter dúvida do que ele tá falando, sabe? É a citatura dele a cada take, assim É ser simples, é ser genuíno, é ter um roteiro que não complica a sua mente, ele te conta uma trajetória de um personagem que ele não quer fazer com que você fique refletindo se foi aquilo mesmo, foi aquilo mesmo E se você tem alguma dúvida, ele bota o personagem te falando que foi aquilo mesmo, sim Só pra você não sair com a cabeça quente do conteúdo dele Eu adoro esse tipo de, sabe, de fórmula simples assim, que a pessoa dentro do conservadorismo, de ser ele mesmo repetidamente, ele cria um fandom apaixonado ali por ele e ele facilita a vida das pessoas que estão assistindo, porque realmente é um caso de amor e ódio Ou você gosta, ou você não gosta Eu acho que tem alguns diretores que fazem isso muito bem, como por exemplo o Tarantino Cara, tem gente que é simplesmente aficionada em tudo que ele faz e tem gente que não suporta, e é isso que ele busca Eu acho que é uma comparação muito justa, porque o último filme do Tarantino era uma vez em Hollywood É, e bebe muito na minha nada É, cara, e não trocam ideia, depois deve trocar ideia Não sei, não sei se tem um grupo do WhatsApp maneiro de Hollywood É, é, viu, eu quero acreditar nessa magia O Hollywood Top 10, que tem os 10 melhores ali, assim Não, eu quero um grupo de WhatsApp só entre o Ryan Murphy e o Tarantino Que eles ficam falando assim, cara, e se a gente mudar a história? Porque a proposta tanto do filme quanto da série é essa É, é te dar um final feliz, só pra quem, enfim, tá perdido um pouquinho no tempo e espaço Hollywood é uma minissérie do Ryan Murphy, feita originalmente pra Netflix Em que ele te conta uma parte da história dos tempos de ouro do cinema americano Que foi ali logo após o pós-guerra Após a Segunda Guerra Mundial Em que muitos soldados retornaram pros Estados Unidos Muitas famílias estavam perdidas sem saber mais ou menos o que fazer das suas existências E muitos acreditaram no sonho americano de ser roteirista, de ser ator, de ser diretor de cinema Muitos se mudaram pra Hollywood e tentaram viver esse sonho americano O que o Ryan Murphy faz nessa série é pegar algumas inspirações reais De trajetórias reais e acontecimentos reais da década de 40, 50 e até depois E criar uma ficção em cima disso em que basicamente o final é feliz Coisa que não aconteceu pra muitos desses personagens que estão ali E o Tarantino fez isso com Era Uma Vez em Hollywood Ele pegou a história da Sharon Tate Que também teve, que era casada com o Polansi Que teve um final trágico em Hollywood E transformou num conto de final feliz E você fica, tá E se tivesse acabado assim? Então é pra deixar essa sensação, né? Do e se Depois do final feliz tem o quê? Tem a realidade que não é tão feliz assim Não, e como teve mais tempo, né? Que são sete episódios e mais ou menos uma hora por episódio Sim E cara, que jogo gostoso de ver Porque é um grande jogo, né? A montagem do filme, a escolha dos atores, a evolução dos personagens Aí tem a vida pessoal deles Que hora puxa pra baixo, hora puxa pra cima E aí tem reviravoltas que dependia daquela puxada pra cima Caraca, e tá tudo tão interligado ali Voltado com a arte Voltado com a visão A guerra de preconceito É muito eminente, né? Caramba, é tanta mensagem sendo jogada ali O trailer já é uma delícia de ver, né? A abertura é linda Enfim, é Ryan Murphy A gente sabe que o cuidado com a estética dele É muito acima de qualquer outra coisa Todas as séries dele tinham esse cuidado De paleta de cores bem definida De ter uma época bem marcada De aonde você está vendo Por que que você está vendo E pra que que você está vendo isso aqui Então a gente teve Glee Teve Field Field, como eu gosto de dizer Teve Pose Teve American Crime Story Todas essas séries que ele criou Tem The Politician Que é da própria Netflix Todas elas têm um tema E a partir desse tema O que eu imagino é o Ryan Murphy numa sala Selecionando tecidos e texturas E aí ele fala Esse conjunto de tecidos e texturas aqui É Hollywood Esse daqui é The Politician Porque é tudo muito palpável que ele faz A gente consegue sentir Uma imersão realmente De tão perfeito que é A combinação que ele faz de tudo Dá vontade de estudar esse cinema Só por causa das séries e filmes dele Só pra enaltecer o que ele faz É muito lindo E o que eu acho incrível É que da mesma forma que parece Que ele demora muito tempo Elaborando o tom que ele quer te passar Com aquela história Parece que ele passa pouco tempo Tentando elaborar o roteiro Porque pra gente entender as coisas De verdade Pra gente se inspirar E absorver um ensinamento Você não pode complicar Então eu acho que ele consegue Passar esses ensinamentos De uma forma muito simples E muito básica Pra atingir todo mundo mesmo Fora a delícia que é Ver como é o por trás das câmeras É muito bom Como é o jogo político É Como é que é as negociações internas As reuniões Quem você tem que cativar Quem você tem que conquistar Qual é o passo a passo É Da onde que são cortados A grana Tipo Ah, tá gastando muito dinheiro Como é que faz pra cortar Esse dinheiro Sem impactar Como que cancela um projeto Sabe Às vezes a gente aqui na ponta Como espectador Fica muito ansioso E criticando o estúdio Falando assim Nossa, por que Esse estúdio não me ama Ele cancelou minha série favorita Ele cancelou meu filme favorito Como aconteceu, por exemplo Com a saga Divergente Que no final das contas Não fazia mais sentido Pro estúdio produzir E aí muitos fãs se questionaram Mas por que ele começa Se não vai terminar É porque no começo Fazia sentido E depois perdeu o sentido É Por algum motivo Financeiro Por, enfim Retorno Deu prejuízo pro estúdio E não vai bancar Continua sendo uma empresa Às vezes é uma crítica Numa rede social Que tipo Abala tudo, né E não abala só aquele produto É Abala os meses Pra frente de produtos Porque vai ter uma rejeição É E você já tá investindo Em outras paradas Que tem que ter uma aprovação Que vai sofrer um impacto Então é mais fácil Eu perder aqui nesse Fazer Botar uns dois, três filmes Na frente É Pro meu quarto filme Ter uma aceitação boa de novo E tipo Cara Tem que ter uma cabeça pra isso Estratégicamente Pois é Estratégicamente falando É muito complicado Você agradar o público Agradar a crítica Agradar o seu próprio estúdio Agradar o bolso Dos seus investidores É muita questão Assim Pra você ponderar A gente enquanto assistia Ponderou sobre muitos conteúdos Sabe Que a gente vem acompanhando Ser cancelado Ao longo dos tempos E a gente até compreendeu Alguns cancelamentos Porque existe também Uma vaidade muito grande De quem cria Sabe O que acontece com o Art Por exemplo Dentro da história Que ele fala Que tentaram tirar o nome dele Do roteiro Por ele ser um diretor Afrodescendente E tudo mais E a gente fica assim Cara Que absurdo Mas isso acontece E isso acontece Em N camadas Não é só a cor da pele É você ser mulher É você ser homossexual É você ser afrodescendente É você ser de outro país Muitas questões O diretor de Parasita Não usou no discurso dele Uma frase Que impactou todo mundo De que Ai Se os americanos Derrubarem a barreira Das legendas Eles vão experimentar Muitas produções Incríveis É porque americano Não assiste filme dublado Ou legendado Em outra língua Eles só assistem Na língua deles Eles são realmente Conservadores nisso Ai tu imagina Na década de 40 O caos que não era isso Bom A gente trouxe aqui Algumas curiosidades também Tem mais alguma coisa Sobre a trama Que a gente possa entrar Ou aos poucos A gente pode É eu acho que a gente Pode ir dividindo Mas assim Antes de mais nada Eu queria muito fazer Uma menção honrosa Novamente O Ryan Murphy É o cara do textão Ele não consegue Fazer um conteúdo De entretenimento Sem enfiar o dedo Em alguma ferida E nessa série Ele enfiou Acho que em todas As feridas Que machucam muito A sociedade Até hoje A gente tem a presença Da Clu Clux Clã Até agora Lá Tipo Latente A gente viu isso Em Watchmen E a gente viu Como isso é presente A gente sabe Que na internet Existem movimentos Agora em 2020 Que defendem esses ideais Até hoje Então Não é antigo Não é antiga Essa discussão E ele traz isso Num período Pós-guerra americano E ele coloca Uma mulher judia Ele coloca Um homem afrodescendente Duas mulheres Afrodescendentes Eu não estou usando Outros termos Só para vocês entenderem Porque Eu estou usando O termo gramaticalmente Mais indicado Porque Tem muitas discussões Sobre todos os termos usados E eu não me sinto à vontade É por respeito É Para entrar Para invadir esse espaço Que não é meu Então eu vou utilizar o termo Que está no dicionário E aí Sintam-se à vontade Para me corrigir E me melhorar Aqui nos comentários Sempre É Mas eles colocam de tudo É Homossexuais Mulheres Filha de diretor Tem tudo ali Filha de escravos Caraca E assim Você vai olhando Tudo aquilo Que aconteceu De acordo com Ryan Murphy No período da série Logo depois Da maior guerra Que o mundo Já enfrentou E essa guerra Foi baseada Em preconceito Racial De cor de pele De Orientação sexual Tudo isso tinha Na segunda guerra mundial Orientação religiosa Tudo isso tinha Na segunda guerra mundial E os vitoriosos Que são vitoriosos Estavam Praticam a mesma A mesma coisa Tipo Os Estados Unidos Não venceram a guerra Contra o Hitler Que era um cara Preconceituoso Porque Um ano depois da guerra Eles estavam praticando Exatamente as mesmas coisas Em escalas menores E não fazendo Campos de concentração Mas boicotando A existência de pessoas E pra mim Isso é tão ruim Quanto um campo de concentração Então O Ryan Murphy Mais uma vez Enfiando o dedo Na ferida do preconceito Que é uma coisa Que ele vive E ele viveu A vida inteira Na carreira dele Então eu acho Digníssimo Que ele continue Contando essa história E criticado Pela crítica Todo mundo aí Falando Muito ruim Essa série Do Ryan Murphy Muito fácil Falar que é muito ruim Essa série Do Ryan Murphy Quando já existe Quando já existe um preconceito De mercado Contra ele Então eu acho Que ele é um cara Muito corajoso E por princípio Eu já enalteço ele Por esse motivo Por ele só continuar Sendo o showrunner Mais bem pago Da TV americana Em 2020 Entregando conteúdos assim Exato Mas a gente separou As inspirações Porque essa é a grande Curiosidade Eu fiquei me coçando Para não procurar Durante Eu também Eu não sei se a galera Fez o mesmo Mas eu acho que é bem legal A gente trazer isso para cá Porque ilustra bastante O fantasioso Da parada E dá aquele gostinho Do Era Uma Vez em Hollywood Que a gente fica tipo Será que essa pessoa existiu? Ela é só uma invenção Tem gente que existiu na série E tem algumas pessoas Que não existiram Tem gente que não existiu Tem gente que existiu E tem gente que foi inspirada Em várias pessoas Isso E isso é muito legal Porque tem muita trajetória Semelhante Então vamos começar Com o nosso querido Rocky Hudson O ator Jack Peking Ele interpretou O Rocky Hudson E ele realmente existiu O Rocky Hudson Realmente existiu Com uma história de origem Um pouquinho diferente Ao da série Hollywood Mas ele foi Efetivamente Eu estou com uma cola aqui A primeira celebridade É porque é bonitinho Porque parece que você Está olhando para ele Para ele A primeira celebridade A morrer de AIDS Na década de 1980 Em Hollywood Inclusive o namorado dele Da época Ele ainda está vivo E ele tem 70 e poucos anos Se eu não me engano Alguma coisa assim E ele fala um pouquinho Sobre como O Rocky Era um cara Realmente emocional E tudo mais E o curioso É que ele foi Colocado como A primeira celebridade A morrer de AIDS Oficialmente Mas é porque Foi registrado Ele era Declaradamente Homossexual Ele não escondia Os relacionamentos dele Assim como existe Essa homenagem Na série De que ele era Uma pessoa bem transparente Com a vida dele Sofreu muito preconceito Por isso E quando ele morreu De AIDS Ele foi usado Até como exemplo Como aconteceu no Brasil Em outros países Nessa época De homossexuais Serem usados Como os pervertidos Que morrem de AIDS Existiu esse período Não sei se ainda existe Mas na minha bolha Não existe mais Ainda bem E é um personagem Tão sensível Tímido Inseguro E caraca A gente se apaixona Por ele É E que barra Porque assim Ele chega a ser Até um alívio cômico Em alguns episódios Mas tem tanto drama Ali envolvido Do passado dele Da relação dele Com o pai Caraca Com o padrasto É muito bonito O que eu gosto Muito do personagem É que ele é Genuinamente É Como é que fala Ele Ele tem uma Inocência genuína É isso que eu quero Buscar assim Porque Ele fica feliz Genuinamente Com as conquistas dele Sabe E ele quer aprender Quando alguém Vira pra ele E fala assim Rock Você não tá muito bem Ou você tá muito bem Nisso Ele tem certeza Eu não preciso melhorar Mesmo Isso daqui é o melhor Que eu posso fazer Ou seja Ele era uma pessoa Muito dedicada Ao trabalho dele E ele tem esse Ímpeto genuíno Ali de melhorar Eu adorei Esse personagem A gente tem A Queen Latifah Nossa Na série É sempre um prazer Ter a Queen Latifah E foi um tapa na minha cara Com tanta força Quando eu chorou de soluçar Nessa hora Porque Não Assim Quando ela entrou Quando ela apareceu Eu falei Olha a Queen Latifah E a primeira coisa Que eu pensei foi Alívio cômico Porque ela é Naturalmente engraçada Ela tem uma presença engraçada É quando ela faz É quando ela faz uma apresentação E tal Mas o personagem dela Tem tanto peso É um peso E ela discute Exatamente isso Uma atriz negra Que entra em cena E ela tem que fazer Um negócio mais engraçado Tem que fazer Tipo Foi Eu falei Nossa senhora Cara Que mensagem É Mas não precisava Me falar mais nada Tipo É muito boa E ela é homossexual Na série também Ela é Ela interpreta Uma personagem Que realmente existiu Que é a Hatch McDaniel E ela foi A primeira mulher Afrodescendente A receber um Oscar Oficialmente Assim Então Ela passou realmente Muitos problemas Por conta da época Que ela viveu Mas algumas cenas Não se sabe Se são verdades Como por exemplo Ela ter sido impedida De entrar na cerimônia Do Oscar Mas a gente sabe Que naquela época Existiam lugares Para homens e mulheres Sentarem sendo Afrodescendentes ou não Homossexuais ou não Existia essa segregação física Realmente lá nos Estados Unidos Então o Ryan Murphy Deu uma apimentada Na situação dela E na história dela Ali colocando esses fatos Ali dentro da história Mas não se sabe Se eles são reais Mas ela é A primeira mulher Afrodescendente A vencer o Oscar É muito legal também Aquela cena Que ela liga Para a Camille Washington É Orobulhosíssima O que você precisar É Mas é isso É até uma discussão Que aconteceu muito No Big Brother Esse ano Entre a amizade Do Babu e da Thelma Que as pessoas falavam Cara Ubuntu Que muita gente Ficava postando no Twitter Eu até fui pesquisar Um pouco para ler Sobre isso Porque a gente é muito Ignorante Em muitas coisas Em muitas coisas De conhecimentos E conexões E da mesma forma Que foi Impressão Para ela É em honra Em honra Todas as mulheres Com ascendência asiática Que tentaram conquistar Alguma coisa nesse país Que é muito preconceituoso E eu estou aqui No palco Com o prêmio na mão Falando Dá certo Não desiste que dá certo Então eu vi muito Essa comparação Assim das duas E eu achei maravilhoso demais Nossa casa A premiação É algo a parte A cena do Oscar É surreal É uma emoção A gente só chorava E aí mostra por trás Do palco Como é que é Cara É tão maravilhoso A festinha atrás A gente só chorava É tudo tão maravilhoso Tudo tão incrível É Nossa É muito emocionante É muito emocionante Gigante assim Muito parabéns Gente eu estava torcendo Igual Igual Como se eu estivesse vendo o Oscar Exato Vocês sabem como eu fico Quando eu estou vendo Uma premiação A gente já fez live A gente ficou daquele jeito E na hora que falou Ah a premiação agora É de melhor atriz Vocês veem Que toda a premiação Gente pode ser Grammy Pode ser Oscar Pode ser Emmy Pode ser Globo de Ouro O que for Quando chega na categoria De melhor atriz O meu coração se despedaça Porque eu falo Não tem maturidade Para essa categoria nunca E na premiação Aconteceu a mesma coisa Porque todas aquelas mulheres ali Eram clichês Que estavam concorrendo com a Camille Só que todas são mulheres Tentando um espaço Numa sociedade machista Sabe Então sempre me abala E eu fiquei abalada igual Jim Parsons Eita Nosso Sheldon Que exorcizou o Sheldon Já era Sheldon É um negócio Dentro de Big Bang Theory Saiu de Big Bang Theory Acabou Um ato incrível Que pode fazer qualquer papel Ele exorcizou Assim Na primeira cena dele Eu falei Gente O Sheldon morreu Não existe Sheldon mais Enfim Ele interpreta O Henry Wilson Nossa Que era um agente De atores cruel Homossexual Manipulador Que usou os seus talentos Para bem mais Do que ajudar Os garotos na carreira Os garotos iniciantes Ele existiu Ele tinha esse perfil Ele tinha os contatos Mafiosos É Ele tinha os contatos Dele da máfia E tudo mais Mas ele era essa pessoa Que foi retratada Realmente na série É E aí existe uma curva De melhora Nessa pessoa Que Parte é verdade Parte não é verdade Mas Como o Ryan Murphy Decidiu dar um final feliz Para todo mundo Porque ele quis E ele não é obrigado a nada Esse menino Até para o seu Ace lá O dono da É Até seu ace Morreu em paz Ai seu ace Paz Seu ace Passa o pano Para o seu ace Mas eu fiquei muito Impressionada Por esse Esse personagem É incrível né É ruim Ruim O Jim Parsons É Ele é ruim Ruim Mas muito ruim mesmo Ele é Ele é genuinamente ruim Mas ele é sádico né É Aí que tá assim Uma pessoa Ela pode ser ruim E não ser sádica Mas quando ela é ruim É sádica É vaidosa É ambiciosa É com contatos É com dinheiro Em Hollywood Na década de 40 É isso aí É muita coisa Em volta dele Que enaltece Como ele é né E o cara vivia de Eu sei Eu desfaço Eu consigo Me dá que eu faço Perfeito Sem defeitos É Pat Lupin Essa mulher Olha Incrível Sou fã incondicional Desta atriz Ela é surreal De boa É Ela interpretou Aves Zemberg Que era uma atriz Frustrada Porque era judia demais Para interpretar Grandes papéis Se casou com Um Dono de estúdio E Acabou assumindo isso De alguma forma Ali depois Que ele se ferrou E morreu Vida que segue Ela foi inspirada Na verdade Em duas grandes Personalidades Que o Ryan Murphy Admira muito Suas trajetórias A primeira É a Irene Selznick Que era uma produtora Teatral americana Ousadíssima E que não Dizia não Para roteiros Difíceis de emplacar Que é essa da foto Que a gente viu aí Ele era muito fã Dela E a Sherry Lansing Que é amiga dele Inclusive E ela é ex-CEO Da Paramount Pictures E ela é ex-presidente De produção Da 20th Century Fox E a curiosidade Que ele pegou Para a Avis É que essa Sherry Lansing Ela foi a primeira mulher A dirigir um estúdio De cinema em Hollywood No caso A Paramount Pictures Depois Que o marido dela Sofreu um ataque cardíaco Então ela assumiu A empresa E ela se transformou Numa referência Para várias mulheres Naquela época É mas é mesmo Muito legal E agora para sempre Porque não vai sair da Netflix Inclusive isso é uma curiosidade legal A gente vê A caixa d'água Da Warner Com a logo da Ace A gente vê a porta Da Ace Studios Que na verdade É a porta da Paramount Pictures E muita gente Fica do tipo Ok é inspirado Em algum estúdio Especificamente Na verdade O que o Ryan Murphy Fez foi Um mix and tape Ali de inspirações Ele pegou Todos os grandes Estúdios Dessa época MGM Warner A Paramount Enfim Todos esses grandes Estúdios E fez uma Uma mistura De elementos Ali Para mostrar Que a Ace Não é nenhuma Delas E ao mesmo tempo São todas elas E todas as suas histórias Então isso é muito legal Também né Próximo ator É o nosso Galã Ele é muito gato Esse menino Jesus amado Ele Ofende Ele ofende De tão gato que é Então E aí Uma parada aqui Eu estava discutindo Com a Cris Eu falei Cara Essa cara dele É muito parecido Tem o óbvio Que é o Henry Cavill É A gente Na hora Nossa É a cara Do Henry Cavill Parece um pouco Também com O John Krasinski Com o John Krasinski Tem uma parte De um olhar dele Que parece Aqui assim É mais o John Krasinski Em cima É gato O que fez de Malville Como é que é o nome dele Ah O menino do Somebody Save É Somebody Save Mas é muito parecido Eu achei muito parecido Cara E ele é incrível Muito bom ator Ele é muito bom Ele é muito gato Fiquei triste com ele Em The Politician Agora fiquei feliz com ele Porque ele ficou a série inteira E ele não foi baseado Em um ator Ele não foi baseado Em algo que saiu da cabeça Do Ryan Murphy Não Ele foi baseado Em três galãs Três grandes galãs Na verdade Três imediatos Mas o Ryan Murphy Diz que Praticamente Todos os boyzinhos Da América Na década de 40 e 50 Tinham a Vibe Jack Costello Quem são eles? Os três? São Marlon Brando Olha Montgomery Clift E James Dean O Marlon Brando Ele tem o histórico militar O James Dean também Ambos estudaram cinema Depois que retornaram Para Hollywood Existe realmente A questão do posto de gasolina E da parte Enfim De oferecer serviços De terra dos sonhos Para as mulheres E para os homens ali Era uma coisa que existia Na Boulevard Hollywood Nessa época Ele realmente se inspirou Num caso real Que acontecia lá Era uma zona Hollywood Mesmo Sabe? As festas Eram uma zona A gente vê isso também Era uma vez em Hollywood Com as festas lá Do Polanski E da Sharon Tate Que eram Muita droga Muita bebida Todo mundo se pegando Uma zona federal Assim Um negócio Uhul Hollywood E é isso aí Gente Enfim Existiam vários Marlon Brando Vários James Dean Vários Jack Costello Porque era assim Que a vida era mesmo Nesse momento É Castello É? Eu vi Costello Em vários lugares Na internet Tanto que o O Henry Castor Que ele fala Seu nome podia mudar Para Jack Castor Que é muito melhor Do que Costello Castello Vamos combinar aqui Mas eu vi na internet Costello Engraçado Mas enfim Jack Castello A Laura Harriot Interpreta Camille Washington Olha Esta mulher Que tem um olhar É Gente Quando ela fazia assim Na mesa E aí ela levantava O olho assim Surreal Aquele olhar Dessa mulher Ela é muito sedutora Com o boca Meio abertinho assim Sim Ela é muito sedutora Eu ficava Cruzes Para É Para de me seduzir Para de me seduzir Cruz credo Porque de um lado Tu tem quem? Jack Castello Isso Com aquele olhar Dele de Tudo bom Aí do outro lado Você tem essa mulher Te olhando assim Daqui a pouco Vem o Ernie O Ernie é sedutor O Ernie é muito sedutor E aí tu fica Jesus Ryan Murphy Como você sobreviveu A gravação dessa série Porque eu não sobreviveria Um dia no set Com esse povo É verdade Cruz credo Porque esse mundo Como é que o povo fala Me deu gatilho Todo mundo dessa série Eles me olhavam E eu ficava Cruz que gatilho Enfim Ela interpretou Camille Washington Sim Que foi inspirada Em Dorothy Dorothy Dandridge É o nome da atriz É Que foi a primeira mulher Afrodescendente A ser indicada Ao Oscar de melhor atriz Na série Camille Washington Vence O Oscar Se dá muito bem Tem o seu final Muito feliz E poético Como o Ryan Murphy Idealizou Mas na vida real A Dorothy Dandridge Ela não venceu O Oscar Ela ficou muito Deprimida Por conta Das limitações De Hollywood Para uma mulher Afrodescendente E ela acabou Cometendo suicídio Aos 42 anos E a própria Retratação Do filme Dentro da série Que eles estão gravando É uma homenagem Também A história dela E cara É uma Metalinguagem É uma metalinguagem Surreal Muito Porque ela Interpretou Um papel Que ganhou o Oscar E o papel dela Era de uma mulher Que se suicidava E desistiu De se suicidar É E ela Gera essa Confusão Tipo Nossa Mas seria tão melhor Se ela não fizesse Nossa É muito bonito Assim essa discussão E é aquele negócio Tem muitas histórias De exemplos Bons e ruins Nessa carreira Principalmente De Tentar conquistar O seu sonho E tudo mais E é interessante Ele colocar Realmente Essa metalinguagem De discussão De que você Chega um momento Que não importa Mais o que é verdade O que é mentira Na série O que importa É a mensagem Que ele está te passando E essa é a mensagem Que eles falam Dentro do próprio filme Sobre fazer um filme De que não importa Importa se o final Importa se o final é feliz Ou triste Importa a mensagem Que vai enviar Para o público Quando o Jack Costello Ele tem a primeira Castello Ele tem a primeira cena Com a Avis Que ele está fazendo O programa E tudo mais Que eles vão para o hotel O The Beverly Hills Inclusive Que está lá Se tu quiser passar na frente Falar Olha Foi aqui Foi Ele Fala sobre A experiência dele Com o cinema E conversa muito Com o que a gente fala Muito aqui no canal De que não é só um filme Não é só uma produção Que gasta milhões E ganha milhões É uma mensagem Você não sai do cinema Igual você entrou Para nenhuma produção Gente Até Godzilla Tu vai ver King Kong Godzilla Tu sai do cinema Diferente Nem que seja mais agitado E mais empolgado Sabe Existe uma injeção De algum sentimento Com todos os filmes Que a gente assiste Que é diferente É uma experiência Realmente Isso é arte Quando nos altera Exato Nos altera quimicamente Então não é só um filme Sabe Superem esse papo Quando as pessoas Vêm aqui nos comentários E falam assim Ai vocês falam demais É só um filme Nossa vocês viajam Não é só um filme Para Esse canal não é feito Para ser só um filme É Não é só um canal É uma experiência Que vocês Mentira É Jeremy Pope Interpreta o Archie Que é o roteirista Perfeito Sem defeitos Nossa Ele não Foi inspirado Em nenhum personagem Em nenhuma personalidade Em ninguém Efetivamente Mas ele representa O que o Ryan Murphy Entende Que foi a vida dura De muitos homens Que eram homossexuais E que eram Afrodescendentes E que não Chegaram E que chegaram Nos Estados Unidos Com nada E que chegaram Em Los Angeles Com nada E que tentaram Construir o sonho Baseado no Eu acredito Porque se é Para reescrever Uma história Eu pego Todas as caixinhas Coloco Num personagem Extremamente sensível Carismático Ele é lindo demais Nossa cara Esse ator Ele atua tão bem Tão bem Eu comparo Por exemplo Ao Randall Lá do Do This is Us É brilhante Ele é muito Ele é muito Ele é muito E a parada Dele Tá lá Na premiação Do Oscar E Outros Outros meninos Negros Eu não sei se Aquele menino negro Era alguém Mas eu acho Ou então Ele tava representando Todos os meninos negros É representatividade Eu acho que o Ryan Murphy Ele mostrou muito bem O que é Qual é a importância Da representatividade Eu acho que essa é a maior Mensagem dessa série Muito mais do que você Realizar seu sonho É o quanto você Realizar seu sonho Passando a mensagem Que você quer passar Inspira outras pessoas A fazer a mesma coisa É isso Sabe E a mensagem Tipo Eu tô aqui Só pra falar Que a sua história É importante É Hoje Tem gente que não Acredita na sua própria história Sim Verdade Estamos escrevendo Nossa própria história E o Ryan Murphy Ele é um cara Que escreve Sobre a própria história Escreve sobre As próprias experiências E é por isso Que pra muita gente Parece uma zona De conforto repetitiva Mas é porque A história dele é uma E ele quer falar disso De diversos ângulos E de diversas formas E ele faz isso Como ninguém E encerrando Abrilhantando Este elenco Sensacional Temos o nosso Elenco Manuel Carlos Ele tinha que estar Ele tinha que estar Que é o Darren Criss Que é Manuel Carlos 100% Que é aquele elenco Ele esteve em todas As séries do Ryan Murphy Ele é a Helena Do Ryan Murphy Basicamente Não tem como Botar outro nome Pra esse cara E ele Foi Levemente Inspirado Na trajetória Do Steven Spielberg O que é surpreendente Não desse período Exato Porque o Spielberg Não começou Na década de 40 Mas ele foi inspirado Na trajetória Arrojada Sabe Do Spielberg O jeito dele lidar Com as coisas É De que ele fazia cinema Pra transformar As pessoas Pra passar uma mensagem Cara ET é isso Sabe ET é Transformou Uma geração inteira E a forma que eles Enxergavam a vida Em outro planeta E as relações E é basicamente isso Assim Que ele quis passar Um diretor Que acredita na história Acredita na mensagem Que acredita no seu elenco E leva essa história E defende essa história Com unhas e dentes O Spielberg É assim Pelo ponto de vista De Ryan Murphy Claro E ele quis homenagear E eu achei muito bonitinho Isso Nossa É uma série Que sai tanto da caixinha Do comum Do normal Do que a gente Tá querendo ver Do que a gente acompanha Tipo Hoje em dia Tem séries Que demoram Dois anos Pra sair Uma nova temporada Essa é uma minissérie Que tem uma história Completa E é eletrizante Cada episódio Eu ficava assim Tipo Cara Ele termina É apaixonante É tão sensacional Que eu preciso ver o próximo E aí quando ele finaliza Ele finaliza de fato É Ele finaliza dando aquela ligação Com o início Com toda a construção Dando sentido Pra história E cara E cara Que bonito Sabe E todo mundo bem Todo mundo feliz Todo mundo conquistando A gente sabe Que tipo É pra gente Entender Que era uma cidade Que fazia o oposto Que faz o oposto Sim Né Que tem muita gente lá Que sofre É pra enaltecer Aqueles que estavam sofrendo E eu sei que Nós Eu Eu Como homem Branco Heterossexual E O mundo é muito Da caixinha do privilégio É Mas é tipo assim Eu sei que não é O meu lugar de fala Por todos os estereótipos De caixinha Mas Eu sinto que Eu preciso falar Porque eu sou humano E me tocou E me tocou E foi lindo Sabe Ver essa história E foi lindo Saber que Outras pessoas Podem ser representadas Assistindo esse tipo De conteúdo E que Pelo momento Que a gente está passando A gente está sendo Representado como Seres humanos É É lindo É muito lindo Assim Eu acho que o Ryan Murphy Enfim Pose é uma série Que traz essas verdades De uma forma Muito mais brutal A gente vê em The Politician Como que As pessoas lidam Com a política E como que se constrói Manipulamente De uma população Para acreditar Num político E agora Eu acho que Nessa série Ele traz Uma verdade Que Muita gente Não quer enxergar Sabe Do quanto Essa indústria Do entretenimento Tira realmente A alma Das pessoas Escurraça As pessoas Para que elas Entreguem O que o público Quer ver Para que elas Sejam A perfeição Que o público Quer ver E essa é uma Grande lição Para todo mundo Que está aí Do outro lado E acompanha Hoje Que o entretenimento Virou uma coisa Global Qualquer um Pode ser um Entertainer Na internet Pode criar O seu canal No Youtube E te entreter E por conta Disso Ganhar A sua Idolatria Por causa Do entretenimento Que entrega É importante Você entender Que essa pessoa Erra Essa pessoa Tem história Essa pessoa Tem trajetória Essa pessoa Tem sentimentos Tem emoção E que nem sempre Ela vai te agradar Nem sempre Ela vai fazer Com que você Fique satisfeito Com a história Dela Porque ela não Vive para você Ela vive Para ela Então é uma série Que fala muito Disso Sobre Expectativa Versus Realidade De admiração Sabe Você é um cara Gay Você sabe Que você não vai Conseguir mais Trabalhar É muito Determinante Isso Para uma vida Inteira De alguém Então é uma série Que traz verdades Que as pessoas Talvez não estejam Tão preparadas Assim Para conversar Quanto a gente imagina Mas que não é por isso Que a gente tem que Deixar de conversar Então Ryan Murphy É assim Estrelinha dourada Cinco coxinhas Para Hollywood Você quando vem Cinco coxinhas Cinco estrelinhas Douradas Na Boulevard Hollywood Cinco osquinhas De coxinha Osquinhas É muito bom Comenta aí O que você achou De Hollywood Se você gostou Se você não gostou Se você enalteceu Se você se sentiu Agredido Afetado Pode comentar Do jeito que você quiser Porque aqui É um ambiente livre Todo mundo se respeita E todo mundo sabe Que ninguém é obrigado A nada Nem a gostar De uma série Não é mesmo É sim Beijo para todo mundo E até a próxima Tchau 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 E aí E aí